Turminha do quarto e quinto, professora Carol está aqui para mais uma aula de informática e hoje eu queria falar para vocês a respeito do horário de verão. No domingo, dia 18, seria para mudar para o horário de verão e nós não temos mais horário de verão, foi cancelado, só que os computadores, as máquinas, os celulares, eles já estavam programados para fazer essa alteração, certo? Então, muitos computadores, muitos celulares mudaram o horário automaticamente. Então, hoje, vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para alterar isso. A gente já aprendeu na aula número 2, lá no começo das nossas videoaulas, mas a gente aprendeu a alterar data e hora. E hoje, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente tira essa parte automática referente ao horário de verão, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o horário de verão, que é o assunto que a gente vai estar falando hoje, ele é quando, assim, em uma data determinada, os relógios são adiantados em uma hora. Então, por exemplo, o horário de verão era para ele ter começado no domingo agora, passado, e no dia 18, tá, domingo, à meia-noite. Então, assim, no dia 18, meia-noite, os relógios iam pular já para uma hora da manhã, tá, e continuou o funcionamento normal. Por que isso, pessoal? Porque o pessoal pensava, assim, que se a gente fizesse isso, de mudar o horário, para ter o horário de verão, os dias, eles durariam mais, assim, pareceria que o dia ficaria mais longo, e a gente economizaria energia, usaria menos energia, certo? Só que, pessoal, o que que acontece? Aqui, para a gente, é muito calor, a gente fica usando ventilador, a gente usa energia de uma outra maneira. Então, assim, a economia de energia, ela tem que ser, independente de qualquer coisa, de ser verão, inverno, a gente tem que ter consciência de usar, né, essa energia consciente, essa energia moderada, de uma maneira só necessária. Então, não teve o horário de verão, só que os relógios, eles mudaram automaticamente. Tanto os relógios do computador, quanto de celular, também teve de celular que mudou. Então, eu ensinei para vocês, lá no começo das nossas videoaulas, acho que foi a videoaula 2, videoaula número 2, eu ensinei a gente alterar aqui, data e hora. Hoje, eu vou dar ênfase na parte de horário de verão, tá? Mas o caminho é o mesmo, como se a gente fosse mexer na data e hora. Então, eu venho aqui, lá no meu reloginho, clico aqui, alterar configurações de data e hora. Aí, pessoal, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, alterar fuso horário. Na verdade, eu não vou alterar, mas eu vou apertar aqui para ele me dar uma opção que eu preciso mudar, tá? Quando eu aperto lá, alterar data e hora, alterar fuso horário, né? Olha lá. Eu tenho aqui os fusos, né? Que são, em diferentes pontos do nosso planeta, a gente tem um fuso horário. Por isso que, às vezes, no Japão é uma hora, aqui é outra hora. Tem lugar lá nos Estados Unidos que é uma hora diferente da gente, que tem, por exemplo, na Alemanha, é diferente. Então, assim, isso são os fuso horários, tá? Mas a gente não vai mexer no fuso horário. O nosso fuso horário continua sendo o mesmo horário de Brasília, tá? O que a gente vai mexer aqui é só nessa parte aqui, ó. Se o teu horário aí do computador, do celular, mudou sozinho, é porque ele estava aqui, ó, marcado, ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão, certo? Se essa opção aqui está marcada para ajustar automaticamente, no dia que era para ter mudado o relógio, ele mudou, ele já adiantou. E no dia que seria o final do horário de verão, ele também iria mudar, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apertar aqui e tirar essa marcaçãozinha. A gente não quer que ajusta automaticamente o relógio para o horário de verão. Por quê? Porque às vezes a gente arruma o relógio e não tira essa parte aqui. E a hora que a gente desliga o computador e liga ele novamente, o horário volta para o horário de verão, tá? Então, se tiver marcadinho aqui, você tira e aperta OK. Apertou OK. Aperta lá OK de novo. Claro, antes disso, você vê se a tua hora está certa. Se não tiver correto, você altera lá a data e a hora, põe certinho. Aperta OK, né? A data arruma lá, a data arruma aqui, a hora arruma aqui. Aperta no OK. Aperta no OK de novo para confirmar. E aí, mesmo que você desligue seu computador e ligue novamente, o horário não vai mais mudar automático. Certo? Porque às vezes você arruma aí e depois ele muda sozinho. Então, fazendo dessa maneira que eu ensinei, fica tranquilo sem mudar automático. Aí, caso você queira mudar novamente alguma coisa, vocês vão lá, entram nas configurações de data e hora. E aí, vocês podem fazer a alteração manual. Certo, pessoal? Entendido? Então, façam aí para não perder a hora e nem ficar adiantado para nada. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, votem o vídeo, prestem atenção no passo a passo. Não é difícil. É só ir acompanhando aí para deixar certinho o relógio de vocês. Certo, turminha? Tchauzinho, até mais!